Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar a terceira e última parte do excursão que eu fiz lá para o Parnasso que é o Parque Nacional dos Orvos que fica em Teresópolis, entre Teresópolis e Guapimirim O casarão que eu vou mostrar aqui agora é o Centro de Visitantes Vão Martes É um casarão do século XIX e foi restaurado para a preservação de suas características originais O casarão pertenceu à antiga fazenda Barreira do Sorberbo sendo seu proprietário durante o império o médico Henrique José Dias que se dedicou ao plantio das quineiras Sinchona Calissaia Esse histórico casarão abriga a exposição permanente com fotos e informações sobre o parque Uma maquete de toda a área do Parnasso além de interessante coleção de exemplares das obras do botânico Vão Martes material especializado sobre meio ambiente, videoteca e um auditório para a realização de cursos, palestras, seminários equipado com TV e vídeo e com capacidade para 40 pessoas E aí galera, descendo a estrada toda, vamos cair aqui na área de piquenique E vamos agora pegar aqui para a direita Aí galera, aqui é uma piscina gigante Vai, vem agora levar ali E aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Fala aí galera, estamos aqui em Perosópolis Ali ó, escalavrado, dedo de Nossa Senhora e dedo de Deus Lá embaixo temos, é igual a Pimeirinho Lá no fundo lá é o Rio de Janeiro Ali é a entrada de Teresópolis Aqui é conhecido como Mirante do Soberbo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri